Deixa essa puta soltinha no meio do palha, ela ama e me pede tapão Putaria proibida, Igor Sanches com o godão As que tem peitão grandão, dá mó tesão Tem o desejo, Igor tá gostando muito As que tem peitão grandão, dá mó tesão Tem o desejo, Igor tá gostando muito As que tem peitão grandão, dá mó tesão Quer viver? Hoje cê tá com o G Desce lá no chão que eu quero ver Ela perde uma corra pra ficar na onda Mas intencionada pra poder fuder Deixa o gordão te bater Hoje eu vim no pico da ideia Que ela tem todos os quesitos pra entrar no mundo G Garota gostosa cegosa gemendo Gritando o gordão pedindo tudo dentro Pede que eu vou colocar Pede um pouquinho de veneno Garota gostosa cegosa gemendo Gritando o gordão pedindo tudo dentro Pede que eu vou colocar Pede um pouquinho de veneno Não ligo se elas tem peitinho Adoro e me amarro nas do peitão As que não tem peito tem muita bunda Tá acostumado então mata pão Joga o cabelão Empina de 4 pro gordão Joga o cabelão Empina de 4 pro gordão Taca 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 essa bunda Taca essa bunda pro gordão Taca 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 piranha com a tropa do G Vai te empurrar tudo Taca 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 essa bunda Taca essa bunda pro gordão Taca 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 piranha com a tropa do G Vai te empurrar tudo A tropa do G vai te empurrar Eu não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o Gordão do PC, caralho Já te falei Aé 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 O cara que mais história música na internet